Oi galera, a polêmica envolvendo Ana Hickman e o ex-marido Alexandre Corrêa não para. Desde novembro do ano passado que esse caso vem tendo novos desdobramentos. E agora temos mais uma novidade sobre esse assunto. Em meio a separação e a troca de acusações, Alexandre Corrêa usou o próprio filho para tentar limpar sua imagem. Ana Hickman acusa o ex-marido de agressão, mas ele sempre nega. Mas uma coisa que chamou ainda mais atenção nessa história é que o Alexandre recentemente usou o próprio filho, de 10 anos, para tentar desmentir Ana Hickman. Alexandre postou um vídeo do garoto dizendo que naquele dia não houve agressão. E é claro que esse vídeo não deu bom, além de ninguém acreditar, porque obviamente o garoto estava dizendo que o pai queria que ele dissesse, Ana Hickman ficou furiosa e novamente acionou a justiça para tentar resolver isso. Ana Hickman pediu a justiça para que Alexandre parasse de expor o filho em assuntos relacionados ao processo e que também fosse proibido até mesmo de citá-la. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido de Ana Hickman e agora Alexandre não pode mais usar a imagem do filho nessa situação e nem falar de Ana Hickman como vinha falando. Várias vezes Alexandre falou de Ana Hickman após a separação, mas não foram falas comuns e sim falas polêmicas, como por exemplo, dizer que ela o traiu com Edu Guedes, que ela armou para prendê-lo, enfim. A defesa de Ana Hickman também disse que a preocupação de Ana sempre foi cuidar do filho. Algumas palavras foram as seguintes, abre aspas, Ana Hickman segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor, fecha aspas. Nas redes sociais, muita gente adorou essa notícia e zoou Alexandre, dizendo que agora ele vai ter tempo para arrumar um emprego, que agora ele não terá mais conteúdo, que vai sumir da mídia porque não terá mais o que falar, enfim. Deixa aqui seu comentário sobre esse assunto e até o próximo vídeo. Bye!